Dicas de organização aqui numa varanda gourmet. Então a primeira dica é um gavetão que recebeu um porta-taças feito em acrílico, sob encomenda, fica bem legal também, quem não tem prateleiras pode fazer isso, usar um gavetão. Aqui um outro gavetão para colocar as panelas, mas esse gavetão ele recebeu uma forração, um forro, um tapete antiderrapante também para conservar a gaveta. Então não vai arranhar o seu armário aí. Essas gavetas que você precisa organizar itens grandes e muitas vezes aquelas divisórias padrão não dá para organizar, você pode usar isso aqui, cestas avulsas. São cestinhas soltas que você monta a partir daquilo que você precisa. E o tapete emborrachado do lado do fogão, porque uma panela quente em cima da pedra não pode e esse tapete aguenta até 250 graus.